oi meu nome é Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estou aqui com um joguinho maravilhoso esse jogo aqui gente sério é muito bom Lara Croft Tomb Raider Aniversa Ah não não lembrei é Anivers... Aniversary gente esse jogo é longo tem várias fases e é um jogo meio de ação né de aventura então vamos começar aqui ó vou começar aqui é aqui tá em português aqui a a como que chama as coisas aqui ó tipo opções Mansão Croft tem é tem dois jeitos para a gente jogar o modo história mesmo e a mansão Croft que é outra coisa que eu acho que a gente pode fazer depois que a gente terminar a história principal ahn deixa eu ver aqui eu já fiz meu perfil ó bioplay 521 e tá então vamos começar ai o jogo não tá em português tá não não tem em português tá legendado ai pra vocês então 3 2 1 e vamos começar ah dificuldade médio vamos começar pessoal olha eu já zerei esse jogo aqui no playstation 2 mas aqui agora eu tô jogando no playstation no no computador mesmo então vamos começar Now what's a man gotta do to get that sorta of attention from you Se esse é o tipo de atenção que você quiser, Larson, você está bem no seu caminho. Parece divertido, mas eu só quero fazer uma introdução. Lara Croft, me Jaqueline Natla, de Natla Technologies. Boa tarde, Miss Croft. Minha departamento de pesquisa recentemente se tornou o foco para a estudia de artefatos antigos, e eu acredito que, com o incentivo certo, você é apenas a pessoa para encontrar eles para mim. Eu tenho medo que você tenha sido maltratado. Eu só jogo para esporte. Isso é exatamente por isso que eu vim para você, Miss Croft. Isso é um jogo que você já jogou antes, com seu pai. Você já passou anos procurando o Scyon de Atlantis. Tudo que você precisou foi a localização do Qualopex, também. Você encontrou Vilcabamba. Como você pode chegar a Peru? Vilcabamba continua a nos elude, e a minha insistência de que nós pressemos em após esses fatos, tem moral de novo. Eu suspeito que Jenkins seja o autor de esta edição. Ele simplesmente não aceita a possibilidade de que Atlantis é a base pela qual todas as novas civilizadas foram construídas. A maior parte disso, eu acho que é amor só, que permanece despeitado pelo dogma acadêmico, e muito abençado para ver essa verdade. Não se preocupe, eu vou encontrar outra forma. Ok, já estamos aqui, ó. Usa setas direcionais para correr. Ah, tá. O alt. Peraí, cadê o alt? Ah, tá. Tá. Espaço para pular. Ok. Ah, nossa, pessoal. Olha o pulo dela. Eu gostava muito de fazer isso aqui no Play 2, ó. Quer ver? Peraí. Não, peraí. Ó. Ok. Espaço pula. O mouse atira. Eu só não sei onde que mira. Ah, a mira é aqui, mas não tá aparecendo. Mas tudo bem. Ahn... Bom, então pelo jeito a gente vai ter que dar um jeito de subir lá em cima, né? Então, nossa, pessoal, de todos os jogos que eu joguei da Lara Croft, esse aqui é o meu preferido. Sério mesmo. Tipo, eu já zerei várias vezes no Play 2. E agora eu tô jogando no computador, gente. E é rapidinho. Tipo, é só 2 GB só de jogo. Muito bom isso aqui, gente. Nossa, não deu pra fazer. Eu gostava de fazer uma coisa. Peraí. Peraí. Eu vou voltar. Quer ver? Olha que legal que dá pra fazer. Ó. Você segura assim, ó. E segura o espaço. Nossa. Tá bom, vai. Vamos continuar que a gente tem que chegar lá em cima. É... Eu ia jogar isso aqui com controle do PlayStation 4, porque... Dá pra colocar o controle do PlayStation 4 aqui no computador, né? Mas... Eu achei que ia demorar muito. Tipo, eu baixei esse jogo e já... Eu baixei esse jogo e já tô jogando. Tipo, baixei direto e já tô jogando. Tá. É... E eu nem sei o que eu tava falando. Até me perdi aqui. Tá. Vamos vir pra cá. Ah, então. Sobre controle eu tava falando. Talvez nos próximos vídeos eu tente colocar o controle aqui, né? Eu conecto o controle pra ficar mais fácil. Mas eu tô... Indo bem aqui. Tipo, não tá sendo tão ruim jogar aqui no teclado. Ah, não é aqui. Pera aí. Espaço e... Tá. Ok. Vamos apertar esse botão, que eu lembro que é um botão isso aqui. E vai abrir a porta, não vai? Ah, sabia. Eu lembro disso aqui. Só que eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Pode ficar tranquilo caso você não tenha visto. Ah! 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 Ok, vamos continuar esse jogo maravilhoso Que eu estou amando já Gente, e Essa parte aqui da Vai, rápido, rápido Ai, não Eu pensava que quando eu clicava aqui A parede ia, tipo, se fechar, tentar esmagar Mas não, eu não estava nem lembrando Isso aqui, gente, opa Ai, gente Ok Shift Para rolar Ok Vamos tentar passar direto Nossa, perdi muita vida Tá, checkpoint A gente já deu checkpoint aqui Deixa eu ver Vamos vir para cá Ah, e aqui Tem algumas relíquias Que eu gosto de achar Eu gostava muito de pegar essas relíquias no Playstation Tá, vamos ir ali primeiro Que eu acho que ali em cima deve ter relíquia É alguma coisa brilhante, alguma coisa assim Eu acho que tem, hein É, sabia Olha, ali, ó Eu Meu Deus Não tem nada para me pendurar Ai Entendi 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 Que eu já tenho que fazer Ok Já chegamos aqui Tem que fazer Que merda Ai, consegui Depois de muito tempo Ok Gente Aquilo ali foi difícil Sério mesmo Tá Segurei Ok Segurei Já era para a gente ter vindo aqui mesmo Ah Tá Ali a gente já passou Tá Então vamos continuar Checkpoint Tá Tem morcego Ok Matamos Deixa eu ver se não tem nada para cá Tem coisa ali Eu não sei se dá para a gente pular Dá Ó Tem vida Você encontrou um kit grande de medicamentos Ok Não tem mais nada Não Ou tem Não Só osso Bom Então vamos continuar Gente E aquela parte lá Para pegar Aquele Outro negócio lá Estava difícil Gente Sério mesmo Trave a mira Os inimigos Pressionando o mouse direito E solte o mouse Ah tá Para destravar Entendi Entendi Ok O bom é que A bala infinita Dessa arma aqui Ó Quando é meia Travar o inimigo Tá É Quando Eu nem sei o que eu estava falando E Aí eu esqueci Eu apertei o E sem querer Era o que que tinha que apertar Epa Ah lembrei Eu estava falando da arma dela Ai Eu achei que tinha mais Não Não é ali Gente Eu Tá Vamos lá de novo Então Eu estava falando da arma Essa arma aqui Que ela tem É com bala infinita Como vocês podem ver ali do lado Ó Tem um símbolozinho de infinito Ó 9 8 7 6 5 3 2 1 Acabou Aí ela recarrega O bom é que é infinito Só que Tem outras armas que a gente vai conseguir Ao longo do jogo Né Ao decorrer do jogo Né Mas tipo assim Aí não é infinito Aí tem Tem que Achar bala mesmo Ok Como é que solta Eu não lembro Tá Eu não sei como é que solta Eu soltei ali do nada Aqui Ok Vamos subir Tá Pronto Gente Eu amo esse jogo Sério mesmo Eu joguei o novo Lara Croft Que saiu O novo Tomb Raider Mas Sinceramente Esse aqui é o meu preferido Ah Não Tá Era pra gente descer Na parte de baixo Ah Meu senhor Ok Vamos lá Pula aqui Agora Ah O Shift é pra soltar Tá Tá É que eu não sabia disso Verdade O Shift Na verdade É o Bolinha Né No Playstation Shift pra pular Ah Aqui ó Achei mais um Parece Isso aqui parece Dente de De leão Sei lá Tá Tá Agora Agora a gente tem que ir Na onde Eu não tenho a mínima Ideia Eu acho que é pra lá Né Não Mas pra lá A gente vai voltar Ah não Já sei Tinha coisa lá embaixo Aqui ó Aí Vamos passar pra cá Tem morcego Na onde Pronto Pronto Agora vamos puxar Essa alavanca Pronto É Vamos ver aqui Gente A minha parte preferida Desse jogo Bom Eu não vou falar ainda Não é aqui Tá Em outro lugar Que a gente vai Um pouquinho mais pra frente Do jogo ainda Tem muita coisa aqui Mas eu tenho a minha parte preferida Sim E eu odeio esses lobos Pronto Matei um Gente Eu odiava esses lobos No No Playstation 2 E ainda odeio Ó Vai acontecer uma coisa aqui Que eu não queria que acontecesse Nossa Lembro Nossa gente Até que eu tô bom Aqui no No computador Eu achei que seria difícil Pra mim jogar aqui Mas de primeira vez assim Eu tô me adaptando bem Então tá Tá ótimo Eu amo esse jogo Ah não Não era pra gente vir aqui não Era pra gente subir aqui Ah parece que tem coisa aqui ó Não lembro direito Ah sabia Mais vida pra gente Ok Continuar Ó Tem mais coisa ali Olha Eu não me lembrava disso aqui É e pelo jeito Não é aqui que é pra vir Deve ser ali em cima Eu não sei quanto tempo De vídeo direito Eu vou fazer Nessas gameplays aqui Né Mas É Pelo jeito Eu acho que vai ser uns 20 30 minutos De vídeo Desse Desse jogo É porque O jogo é bem longo Viu pessoal Ahn Tá A gente vem aqui Tem coisa ali Eu vou pegar Ok Pronto Isso aqui é vida Mas eu vou pegar Né gente Porque vida É sempre importante Então vamos Ir pra frente Gente eu adoro O pulo dela Nossa senhora É muito legal Tá Eu não me lembro Dessa fase aqui Direito Ah agora eu lembrei Tem que pendurar Naquela corda Pune em direção A corda Mas Vamos descer aqui Ah não Isso aqui é caso A gente cair né Não sei Peraí Eu vou descer aqui Eu acho que não foi Uma boa ideia né Tem um Acho que é um urso Aqui não tem É um urso Será que ele me Ele me acerta Se eu ficar Aqui Matei Tá Eu vou ver se tem Ó Tem coisa aqui sim Olha Que que é isso aqui Ah E aquele Aquele dente de leão né Verdade Tá Fechou A gente vai ter que passar Tudo aquilo ali de novo Ah Então vamos lá Rapidinho Pessoal Pra não ficar muito longo o vídeo Eu vou voltar naquele lugar Onde a gente estava Tá Vou cortar Pronto Pessoal Eu estou chegando aqui Deixa eu ver se não tem nada aqui Não Tá Não tem nada E eu fiquei curioso Eu não sei se tem mais coisa aqui embaixo Acho que não né Não Não tem Então vamos vir aqui ó Pronto Ah Não Tinha coisa ali ó Eu estou com vontade de pegar aquilo ali Eu vou pegar Epa Não Não era pra mim Vem aqui não Tá Para mudar a direção Ah tá Pra cá Pronto Peraí Tem que eu descer Não Eu queria descer um pouquinho Epa Foi sem querer Ah Então vamos vir aqui ó Será que já dá pra gente chegar lá Porque eu queria descer um pouco mais a corda Pra ir um pouco mais longe né Eu acho que dá Ah dá Nossa Deu Tá A gente vai morrer Meu Deus Bom Então vamos ir Pra frente agora né Que a gente não pode perder muito tempo Então vamos lá Pronto Agora vamos descer isso aqui Deixa eu ver só se tem coisa aqui Eu acho que não 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 tem Aqui vai ter bicho eu acho Até ficar com a mira aqui já Porque tá difícil aqui o negócio Ah Mantenha o espaço Pra pular mais longe Ah tá É Não funcionou né Pressione espaço É Segure o espaço Será Mantenha pressionado espaço Space né Espaço é Para pular mais alto E mais longe Ah tá Entendi Pronto Tá Agora Eu não sei se tem mais coisa lá pra trás Eu vou subir aqui em cima pra olhar Não Não tem Ah Então tá Tá Mais Coisas aqui Vamos tentar passar assim ó Peguei E aí Tá A gente tá com pouca vida Vou colocar vida aqui pra ela Passamos Pronto Gente Pera aí Buguei Pronto Aê Pronto Conseguimos Agora a gente tem que pisar aqui eu acho Tá A gente vai ter que abrir essa porta Vamos ter que subir lá em cima Tá Entre no diário de viagem de Lara no menu de itens para Eu não li direito É isso aqui? Tá Não sei Tem lobo E Matei Pronto Ah A gente tem que acionar aquelas coisinhas ali pra abrir a porta Lembrei dessa cena Essa parte né Na verdade A gente tem que pular aqui ó Pra abaixar aquilo ali ó Eu não lembro Isso aqui volta Ah lembrei Tem um tempo Tem um tempo Vai voltar normal de novo aquilo ali Quer ver? Ou não Não acho que não vai não gente Só fica fazendo barulho eu acho Ai gente Eu não lembro direito Se tem tempo isso aqui Porque não é normal ficar uns batuques assim né Tá Tem mais lobo Pode vir querido Olha Pronto Agora vamos lá na outra parte Eu acho que Ai que susto Susto gente Ai que susto Gente do céu Tá Agora vem aqui Tá Não 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 Vem mais pra cá Aí Tem outra coisa que ela faz aqui também que é legal Quer ver? Pera aí Não Não lembro como que eu fazia antes Tá Não vamos perder tempo né Vamos Fazer tudo certinho aqui Pronto Agora eu acho que já abriu Mas tinha uma placa de pressão Olha lá né Na frente da porta É Preciso Tem que colocar alguma coisa lá eu acho Ah tá Vou ter que vir aqui ó Pera aí De novo Eu tenho que vir aqui ó Só que eu não Não Gente isso aqui tá difícil Tá difícil demais Tá Eu não sei como é que faz pra subir ali do lado Aqui não é ó Deixa eu pensar Gente se eu conseguir eu volto Ah já sei Já sei Tem um tempo mesmo Eu preciso ativar isso aqui de novo Rápido 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 Pronto Pronto Agora a gente desce aqui Rápido Não é isso aqui? Não Tem coisa ali em cima ó Só que eu não tô sabendo ir lá Bom pessoal Consegui Era realmente um negócio de tempo Ai finalmente Meu Deus do céu Fiquei muito tempo aqui gente Eu achei que eu tinha que colocar alguma caixa em cima dessa coisa aqui ó Pra ficar pressionado Eu procurei caixa Eu procurei entradas aqui Eu não achei Gente eu realmente não lembrava dessa parte Mas A gente vai entrar nessa porta aqui Só No próximo vídeo Muito obrigado por vocês terem assistido Por favor me sigam nas redes sociais que tá aparecendo Aí na tela E Deixa seu like Deixa seu comentário E Compartilhe também E Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.